Salve, salve galera, aqui quem tá falando é o Mega e hoje galera nós estamos aqui de novo no Prior Extinction, estou aqui com o Uta Raptor com a skin da Delta, que é aquela Uta Raptor lá do Jurassic World, estava deixando a imagem dela na tela, como vocês podem ver eu já estou aqui na minha casa adulta, estou bem grandão, o Uta Raptor está com um bugzinho aqui, o Uta Raptor normal, ele é todo cheio de pena e tem pena aqui nos braços, aí eles tiraram as pena e ficou só isso aí mesmo, foi engraçado, ficou parecendo que é uma ave de verdade ali tem uns Carnotauros, isso é perigoso, tem um Giga que matou outro Giga, será que eu consigo caçar aquele Giga, ele tem só 150 de vida nossa, o Carna não era minha ação hein, rapaz, olha o Carna, olha o Carna, estou comendo esse Carna ali ó, para vocês verem, tem um outro Uta Raptor ali, posso mostrar para vocês ali ó, é cheio de peninhas, normal vocês podem ver né, eu estou com um pouquinho de fome, tem muita sede, mas eu vou me distanciar um pouco daqueles gigantossauros ali, igual aquele Uta Raptor fez, vou beber um pouquinho de água, seguramente ó, queria uma caverna nova aqui hein, bonitinho hein, aliás vocês podem ver que ele tem, ele é cheio de penas o nosso, ele só tem meio que um, meio que um, umas espadinhas na mão, isso é muito estranho hoje eu vou tentar não jogar só com o Uta Raptor, mas também com outros dinossauros que ainda não mostrei mas claro eu vou tentar caçar alguma coisa vamos lá, bebe água, bebe água, bebe água o outro sentou ali um pouco de água e vou atrás de comida ali tem um espino, só que esses giga, esses giga podem acabar eu tenho que acabar, eles estão caçando tudo nossa, coitado filhote eu tenho que fazer um jeito de disparar, de caçar tantos filhotes mais ou menos vou ter que caçar, infelizmente pronto não cai não hein aí pronto, vou conseguir comer nossa gente, acabou aquela carcaça lá que eu tinha tava comendo, que eu cacei, tá tendo uma batalha aqui não, Uta Raptor, não baixo não tá rápido, não vou caçar tudo pro carro mordi o carro, mordi o carro ele não tomou dano ai, eu tomei dano, não, não corre, corre, corre o carro não tomou dano, o que que é isso esse carro é muito forte matar o outro nossa, esse carro não vai me matar o que é isso, o cara tá voando ah não eu buguei na terra eu buguei na terra corre corre mordi, mordi o carro eu também tomei mordida corre, 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 corre não eu preciso ir no lugar que ele não consiga subir não nossa, fugi sai sai não gente, agora estou aqui com o Purusaurus lembra aquele vídeo lá do Spinosaurus com o Purusaurus? então ele teve uma remodelagem, está muito mais bonita, muito mais realista muito bonita mesmo o problema é que tem alguns bugs ainda que as vezes quando ele anda ele fica deslizando e não anda direito olha lá ele é bem bugadinho e eu não estou conseguindo correr agora o Purusaurus é muito bugado eu acabei de dar spawn aqui estou bem pequenininho olha lá, ele está deslizando quando ele está deslizando eu não consigo correr agora eu consigo vamos tomar um pouco de água ali acho melhor eu ficar só na água caiu no deslizo tipo, é que eu deslizo eu não consigo correr corre acho que bugou não aí foi esse é o problema do Purusaurus só que o resto até é muito bonito a gente tem a visão noturna aqui que era muito boa na noite muito isso aqui era para ser um pântano cheio de árvores bem bonitinho só que como meu computador não é muito bom não consegui colocar os gráficos na maneira que desse para ver as árvores aí não deu só sobrou as vitórias régena o sozinho é muito bonito acho que ele está agora com mais mordidas ele tem essa mordida aqui copiaram isso do air of the earth não é possível lá no air of the earth também tem o deino sustos e ele tem o mesmo rugido além do mais tem o mesmo ataque secundário que é o ataque com pulo eu não consigo subir ah, ficou de noite tentar ir lá para a água está muito difícil sobreviver de Purusauros muito difícil mesmo galera, agora estou aqui com um dinossauro que eu nunca joguei antes que é esse gossauro está bem bugadinho até também está debaixo da terra isso é muito estranho olha lá, ele está todo bugado não dá para subir em cima dessas predas que ele desliza queria que ele fosse mais bugado talvez quando eu crescer um pouquinho ele desbugue é tipo o sushumimus ele está com a boca agora quando ele está filhote a boca dele fica a parte de cima da boca fica embaixo a parte de baixo fica em cima fica muito mais bugado aqueles tegossauros assim pulo sauros também era assim ele tinha a boca muito estranha a parte de baixo da boca dele era gigante como filhote mas eu ainda estou corrigindo os erros esse jogo ainda está na faixa de testes e por enquanto só tem isso mesmo agora vou tentar sobreviver aqui com o estego muito bugado ai eu cresci um pouquinho normalmente para os dinossauros para eles bugarem você precisa crescer até mais ou menos ficar com os na faixa dos 20 de vida dependendo do bicho lutar rápido você tem que ficar mais ou menos nos 15 e os outros mais fortes é 20, 30 por aí que ai você já consegue se o bicho fica desbugado ele não fica assim travadão ai eu já consigo sentar agora não estava conseguindo antes levanta vambora 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 encarno tal não é ele quer dar um giga ai ota raptor essa rota é bem fraquinha vai enfrentar a ota sai 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 você é muito fraco sai sai ota sai ota sai ota sai ota vou perder por muitas de zero de vida quem está agora pronto agora eu estou seguro está bugando menos agora será que eu estou bem grandinho até agora o bom é que os dois bichos conseguem comer grama há um tempo atrás a gente só podia comer carne era muito estranho tem que chegar lá na água rápido galera eu voltei aqui eu já estou bem menos bugado já estou aqui pertinho da água a tela está tremendo menos que antes eu já estou com 18 vidas já estou bem grandinho até quem não sabe para você beber água ou comer você precisa apertar F ai ele bebe água ou come eu queria que fosse E mas os desenvolvedores eles escolheram a letra F ai fica muito difícil também vou vir um outro estego em vou vir outro estegossauro espera estar perto vamos lá não outro outra mas ele está em pouca vida então tá bom tem 6 de vida ainda vou tomar água aqui e depois ir comer aquelas plantinhas ali só aquelas aqui está para comer ae passei para 26 de vida ainda está bugadinho mas está menos que antes agora vou comer aquelas plantas ali vai demorar um pouquinho mas eu vou chegar lá vai 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 eu vou chegar eu vou chegar vai demorar muito mas eu vou chegar esse estegossauro ele é bem lento isso é muito triste esse estegossauro vai é mais rápido tem muitos lugares que o estegossauro são bem diferentes tipo no era of terror retrô ele perde até para carnotauro aqui ele mata espino na magia não no deais ele também é bem fraquinho mas pelo menos consegue consegue matar até rex dependendo da do como você joga dependendo da habilidade você consegue matar tudo no era of terror ele mata até denosuchos é muito forte do era outro bugadão em se eu crescer mais um pouquinho acho que desbuga em vai desbuga por favor essa madeira que me salvou essa madeira sei lá isso aqui é uma pedra não acho que é uma pedra me salvou que que isso? ah tá olha que tinha desaparecido agora desapareceu foi abduzido aí consegui mais vida come bicho deixa eu subir em cima da pedra não 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 mas aqui não dá para comer ai ai tem um giga ali tem um giga ali o carro não vai caçar o giga entra dentro da vegetação e come come pronto um pouquinho mais pelo menos ah não ah não o giga tá vindo o giga tá vindo de amizade puta o outro é amigo não é o giga não é o carro que tá vindo é o espátron ele tem menos vida que eu se eu recuperar a vida eu consigo eu consigo me defender dele tá de fome já tá bom mas eu não posso ficar perdendo esse luta não hein ele tem 150 de vida ele é muito forte se eu chegar perto dele ele pode querer me caçar chegar aqui e tomar um pouco de água toma 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 água toma água toma toma água galera não sei se vocês perceberam mas eu mudei o o avatar meu da foto do canal e também da foto do banner e esse avatar ele é lá do do age of extinction um jogo de dinossauros que tá sendo desenvolvido já alguns modelos já estão na metade já de ficar prontos os dinossauros e a Kenny lá é uma parte do meu do meu modelo que eu costumizei um pouquinho o modelo vai ser um pouquinho mais diferente então entrem lá pra ajudar a gente eles estão quase chegando em uns cem membros eu acho cem ou duzentos por aí quanto mais gente entrar lá eles vão ter mais animação pra criar os dinossauros tá deixando o link na descrição vocês irem entrar lá e se divertindo com os modelos dinossauros e caso você seja o youtube e queira divulgar o servidor você pode divulgar e além de divulgar você vai conseguir uma skin própria pra você divulgando você consegue uma skin própria pra você igual eu tenho iiii tá rápido tá vindo iiii rapaz o outro rapido tá vindo então vai lá no age of extinction ajuda a galera lá e se for um youtuber divulga lá o servidor deles pra ajudar eles a crescerem e terem mais terem mais estimativas de crescermos não como eu posso dizer quanto mais gente estiver lá mais eles nunca felizes e vão fazer os dinossauros mais rápidos vai ser muito bom tô continuando aqui na sabedinha de estego eu tô bugado deba da água nossa! eu sei voar estego voador ai pronto ah não tô mais bugando pelo menos eu tô bem grande já eu tô meio da que nem outra galera eu voltei aqui já estou com 100 de vida chegou um esteguinho aqui meu amiguinho tô sendo aqui protegido por esse o dinossauros tem um giga aqui doelinho do dinossauros giga giga se você atacar você tá uma rabada da jeitinha não ataque por favor o giga sentou então vou sentar também ficar tranquilo aqui e pô o giga levantou esse giga adulto não é adulto ai ele é mais fraco que eu então eu posso ficar tranquilo tô aqui na adolescência já 60% quase na idade adulta mas galera esse crescimento aqui do nosso amigo estego vou ficar para o próximo vídeo espero que tenham gostado se gostaram deixe um like se inscrevam ative o sininho das notificações se não gostaram também deixa o like para ajudar né gente vou fazer vídeos melhores deixa nas sugestões abaixo o que ficou ruim no vídeo que eu posso tentar consertar se quiserem gravar comigo é só deixar nos comentários também se elas aparecerem no vídeo vou deixar meu nick do roblox na descrição para poderem mandar amizade jogarem comigo valeu falou e fui tchau tchau